E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Que eu mandou o Sérgio Chapelein pra fazer. O Ceará faz bem. Não, mas a partir de então você acha que é um canal fácil, que você vai falar, né? O Anasalado, você vai em busca, né? Olá, começando o Globo, o Repórter. Só que não é bem assim, existe uma afinação, prepara, um treino. Sim, sim. E aí, o tempo é o seu inimigo, porque você tinha ali, pra composição do personagem, você tinha três semanas. E na época, a pessoa mandava DVD e tal pra casa da gente, pra ele ficar vendo, né? E, meu, montaram estúdio, escreveram tudo, cara. Mas estúdio lindo, sabe? Montaram um negócio furioso. Pra você fazer o Chapelein. É, porque até então só tinha dado golaço, né? Sim, só tinha arregaçado. E aí foi um fracasso, cara. Porra, aquele dia eu fiquei triste. Mas não foi o A? A gente fica mal, é como se fosse um filho que... Não foi o A? Não foi o A, porque ele me pegou no canto e falou, escuta aqui, ó, rapaz. Ficou uma merda, hein? Não, eu achei bonito que ele falou, escuta, eu vou te proteger, porque você é bom, rapaz. Não vou pôr no ar que tava por aqui. É, mas por causa do mundo, cara. Mas aconteceu uma merda dessa comigo no pânico. Não, mas faz parte, você erra pênalti. Você acertou 10, 1, caralho, você pode errar.